Desde que o vimos, sonhamos em alcançá-lo. As companhias aéreas fizeram dele um privilégio? Hum, nunca mais! Na Avianca começamos uma nova história. Uma em que damos as boas-vindas para que mais pessoas voem como quiserem. De forma amigável. Onde você tem o direito de escolha e alugar pra todos. Hoje abrimos nossas asas para quem quiser voar. Porque o céu pertence a todos. Bem-vindos à Nova Avianca. O céu é de todos.